O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um Cine Federal. Trazer para a tela o universo do medo feminino e a trajetória da loucura e da depressão foi o mote da cineasta Lini Nicolau no filme Clube Stalker. Ela, que é estudante da Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, participou recentemente de um concurso internacional promovido pela DirecTV e teve o seu filme premiado. A Alice agora vai fazer um curso de cinema na Universities of Southern California, uma das instituições de ensino superior mais importantes do mundo nessa área. Ela conversou comigo sobre o filme e o seu processo de realização. Acompanhe. Bom, a minha trajetória vem desde que eu era criança, com meu pai cinéfilo me apresentando filmes clássicos, né? Desde o cinema de Hollywood clássico até, eu me lembro que ele me mostrou também bastante do neorrealismo italiano. Então, eu fui construindo esse imaginário cinematográfico na minha cabeça. Desde criança também tive aptidão para as artes. Eu gostava muito de desenhar, criar personagens, contar histórias, enfim, escrever contos. Só que eu não sabia especificamente que eu queria ser diretora, né? Diretora de cinema. Com o tempo, aos 12, 13 anos mais ou menos, eu senti uma vontade muito grande de fazer faculdade de cinema, né? Que seria a graduação de cinema. Eu ainda estava no Ensino Fundamental II. E aí meus pais falaram, olha Alice, você é nordestina, né? Você, eu crescendo em Alagoas, pelos interiores de Alagoas. Depois eu fui morar em Maceió e eles falaram que não foi me desencorajar, mas me contar como é a realidade, que é complicado, né? Para a pessoa dentro do cenário brasileiro, especialmente maceioense, estar dentro de um destaque, assim, de um panorama de cinema nacional, vamos supor. Deu, assim, a época de fazer o vestibular, de escolher o curso de graduação e eu não tive coragem. Eu acabei colocando para História, Jornalismo, que eu me lembro também, e Ciência Política e Sociologia, na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né? Que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. E eu acabei indo para lá, cursando Ciência Política e Sociologia. Fiz amizade com alguns colegas do curso de cinema e comecei a observá-los e começou a gerar aquele interesse que vinha desde criança e que vinha desde adolescente. Então, acabou que eu fiz o curso de reopção de curso, seis meses de Ciência Política cursados, e agora eu estou no finalzinho do curso, e é isso. Fiz cinema e audiovisual, e essa vem sendo minha trajetória desde então. Fiz curso técnico de construção civil e eu usei muita coisa de construção civil nos meus trabalhos universitários como produtora. Então, nada é jogado, né? Senão que a formação de um cineasta é totalmente interdisciplinar. Eu acredito que um artista como um todo, né? Ele precisa experienciar várias áreas de conhecimento para exercer seu ofício, né? Porque estudar uma graduação de cinema faz você coletar muito conhecimento da linguagem cinematográfica, de como fazer realmente. porque você fica pensando, tá, assistir os filmes também é bastante importante, é importante ter uma formação cinéfila, mas também da prática cinematográfica, como usar aquela técnica para alcançar, sabe? A linguagem cinematográfica como um todo seria a resposta que eu teria, assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, estar em contato com pessoas, no caso da minha universidade, que é Federal da Integração Latino-Americana, estar em contato com pessoas de todas as partes, né? Eu não diria até nem da América Latina, porque, por exemplo, tínhamos um estudante francês, mas estar em contato com todos esses movimentos cinematográficos, estudar as histórias dos cinemas, né? No meu caso, eu estudei mais concentrado a história do cinema latino-americano, mas você perceber que tem um... Estudar o estado da arte cinematográfica para você perceber o que você faz, é carregado de referências, de coisas que as pessoas já fizeram. Enfim, que é tudo um... A graduação de cinema dá aquele panorama, né? Para você. As salas de cinema, elas estão reservadas, né? Pelo poderio econômico também, ao cinema mais predominantemente americano, né? Estadunidense, né? Mas esse panorama, ele muda, porque nas salas de cinema mais alternativa, a gente consegue ter uma visibilidade, sim, do cinema nacional, mas não o cinema nacional das grandes produtoras, né? Que se não... Por exemplo, a gente pode citar, da minha terra, da minha região, a gente pode citar o cinema pernambucano, que ele faz um sucesso enorme lá na Europa, né? E também outras produções... A produção recente agora, que é aquela 3%, que é uma série que está rolando no Netflix, perdão, ela faz um grande sucesso nos Estados Unidos, ela é o produto audiovisual mais visto, que seja de língua estrangeira. Então, isso serve também para uma inclinação cultural da gente, que já tem aquela predominância de assistir filmes que são norte-americanos, mas também essa questão ligada à distribuição e circulação, à divulgação do cinema latino-americano em geral, assim. E eu colocando cinema nacional junto com cinema boliviano, uruguaio, argentino, que eles também têm as suas indústrias, né? Não são todos os países, mas países, por exemplo, como o México, Argentina, Colômbia, Uruguai também, eles têm a sua indústria, assim. O Clube Stalker, ele surgiu numa disciplina de roteiro, o roteiro 2, que eu fiz com o professor Pablo Gonçalo. E toda semana ele fazia exercícios da gente fazer um roteiro de 15 páginas, 10 páginas, mais ou menos, de algum gênero. Chegou no gênero de terror e eu queria explorar bastante esse subgênero de terror, que seria o terror psicológico. Eu sempre fui muito tocada pelas questões da mulher, né? As questões do feminismo e a violência de gênero, outras questões que englobam bastante, que no Clube Stalker também fala, mas também eu queria abordar sobre a questão da saúde mental, porque eu via dentro das minhas experiências, né? De forma direta, coisas que eu sofri, coisas que também passavam pela minha cabeça, mas também de forma indireta, que foram episódios de violência sofridos por colegas da minha universidade, ou da cidade. Ao longo do meu processo de graduação, né? Eu fui imigrante aos 18 anos, em Foz do Iguaçu, saí da casa da mãe, enfrentei alguns problemas com relação à violência lá na cidade de Foz do Iguaçu, mas especificamente, assim, por você ser uma jovem, né? Uma... a formação de jovem adulta e na graduação, na universidade. E a ideia surgiu basicamente disso, assim, das minhas experiências, a questão da depressão, né? A questão do estresse pós-traumático. Teve o caso que está sendo julgado hoje, inclusive, teve um feminicídio de uma estudante que estava no último ano de antropologia, Uruguaia, Martina Piazza, e isso chocou bastante a gente em 2014. Então, em 2016, o professor, no início do ano, o professor disse, escreva uma história de terror, um roteiro de terror. Aí me veio à cabeça tudo isso e escrevi o Clube Stalker. Aí depois, para entrar no concurso, eu resolvi cortar o Clube Stalker mais ou menos em 60% do que eu tinha escrito. Tirei os diálogos, né? Que foi o que você falou também no começo da nossa entrevista. E apliquei outras coisas aí no filme. Dei uma adaptada. Teve muita gente que falou, não entendi o filme. Não entendi mais ou menos a linha dele. Ele é uma brincadeira, na verdade. Ele não é necessariamente linear. Ele é como se fosse uma circularidade de eventos reiterativos no seu sentido, mas, na verdade, acontecem de formas diferentes. As pessoas são diferentes ou são iguais. É bastante ambíguo, né? Porque, na verdade, o terror psicológico, ele brinca com as sensações. A sensação de agonia que o espectador ou a espectadora tem assistindo o Clube Stalker é a sensação como a personagem Bárbara, né? Que é a personagem do Clube Stalker, está se sentindo. Então, toda aquela claustrofobia, aquela agonia, aquele medo que espero que dá no Clube Stalker são as sensações que o subgênero de terror psicológico intenciona dar. Então, é um medo que está... Por exemplo, uma pessoa que tem paranoia, né? Que tem estresse pós-traumático, sente ao caminhar na rua, ao ir ao supermercado, enfim. A questão da saúde mental é muito comum e é um tema bastante corriqueiro e ainda é um tabu nas instituições de ensino superior, né? Não vou nem dizer brasileira. Isso daí é em geral. Muita gente ainda tem, relacionando com a questão da mulher, ainda tem um embate muito grande, assim, de loucura, de invalidez, de silenciamento pela mulher. Ela está sendo assolada por problemas mentais, mas que, na verdade, não vem só internamente, não vem só dentro da pessoa, senão que tem os fatores externos da hostilização, do jeito que as pessoas estão se relacionando, que acabam causando, né, patologias mentais nas pessoas. Então, nossa coordenadora, lá no inicinho, nossa coordenadora, mais ou menos em julho, agosto, setembro, não me lembro muito bem, espalhou cartazes pelo campus sobre a oportunidade. Eu fiquei com aquilo dormindo dia e noite, mas eu achava que eu não era capaz. Justamente por estar assolada, né, pela depressão também e estava bastante sobrecarregada mentalmente, eu achava que não era possível. Faltando uma semana para acabar a deadline, eu tomei um jato de coragem, convoquei o pessoal da equipe, foram oito pessoas na equipe apenas, quatro pessoas do elenco, e fizemos de forma maratonística. Foi uma loucura, foram três dias de pré-produção, dois dias de gravação, duas diárias, e dois dias de pós-produção. Então, foi uma euforia muito grande, mas que movimentou a gente. Só estava lá quem tinha paixão pelo negócio, quem tinha adotado o projeto como o seu. Também como estratégia da gente gravar de forma maratonística e gravar rápido, mas também como parte da estética que a gente pensou, antes mesmo da maratona, era colocar, gravar o filme. Era uma experiência, e deu certo. Que era gravar o filme sem som, e depois adicionar os sons através de banco de sons. Eu fiz o sound design, e colocar através de foleis, se possível também, dublagem dos sons, sejam eles parecendo realistas ou não, de todos os detalhes que apareciam na tela, a fim de mostrar aquela atmosfera claustrofóbica, aquela atmosfera de qualquer coisa, algo pode acontecer. Por exemplo, tem na cena do stalker de binóculos, tem um carrinho que ele passa atrás, assim, ele não é muito significante. Se a gente fosse gravar o som direto, com um boom, com a vara, ele iria sair um som de uma derrapada, estava meio chovendo, o chão estava molhado, então ia fazer um... Nada demais. O que eu quis fazer, para poder acentuar aquela atmosfera do medo, colocar como se fosse um... um perigo iminente àquele carro, mesmo ele não fazendo parte da narrativa, entendeu? Então, eu coloquei o som bem... enquanto o stalker de binóculos estava vigiando a menina tomando banho. Ele não tem música, tem música só no final, quando ela entra no lobby do clube, né? E é isso. A gente quis fazer com efeitos sonoros e colocamos num papel, num mural. A gente fez um brainstorm, assim, de elementos que a gente queria colocar. A gente queria colocar bastante, assim, aquele elemento de... inseto, enquanto ela estivesse caminhando com dificuldade, tem aquela parte do corredor, enfim, tem elementos ali que não são naturalistas, né? Que se a gente fosse gravar direto com o boom, não iriam aparecer da forma que estão. O que acontece é que a professora distribuiu aquela oportunidade pelo... cartazes, né? Da oportunidade pelo campus, e eu comecei a pesquisar por aí, ver quem já tinha ganhado, ver uns vídeos que já tinham selecionados. Eu percebi que também que tinham... eram três anos de... já tinha tido três edições, essa é a quarta edição, e que até agora o Brasil não tinha sido introduzido. Era a primeira vez que o Brasil estava participando, né? Que a DirecTV no Brasil, ela é Sky. Então, era a primeira vez que a Sky estava apresentando esse concurso no Brasil. Então, eu achei muito interessante eu participar, porque além de que eu já tinha a ideia, assim, na minha cabeça, que era esse filme que eu queria gravar esse filme, eu era a mulher representante, e eu sinto essa necessidade de a gente falar mais sobre isso. Tanto a mulher no processo de feitura, né? A mulher como parte da equipe técnica, como também um cinema sobre mulher, né? Cinema de mulher e sobre mulher. Então, eu achei que era um momento legal, o concurso, ele dava a bolsa. Foi por isso que eu entrei também e dava a bolsa para estudar na University of Southern California. E essa instituição, eu já tinha tentado entrar há algum tempo, eu fiz parte do processo de seleção do Ciências Sem Fronteiras, mas era a última vez que a indústria criativa estava dentro do programa, né? Do Ciências Sem Fronteiras, e eu não consegui ser selecionada, eu já tinha feito até a última fase, tinha me submetido à University of Southern California, mas não tinha conseguido por causa de uma questão do governo, né? Uma questão de corte, assim, de investimento. Além disso, eu estava tentando bolsas para mestrado profissional, o que eu acho muito interessante, porque eu sempre tive essa inclinação da prática cinematográfica, e sempre aquilo estava na minha cabeça, estudar na USC, estudar na USC, e é isso. Era pela instituição e também pelo tema da mulher, né? A mulher inserida nos espaços. Teve duas etapas, a etapa nacional e a etapa latino-americana. A etapa nacional tinha um corpo de jurados que eles selecionavam dentre 200 vídeos, mais ou menos, que foram submetidos de instituições de ensino superior brasileiras. Aí eles selecionaram cinco, e eu era representante da universidade, da UNILA, né? E teve a votação popular. Foi uma campanha tremenda, assim, saiu em vários veículos. Eu fiquei impressionada pela repercussão, eu realmente não imaginava que ia dar essa repercussão. A gente conseguiu a etapa nacional, e aí eu fui a representante brasileira na etapa latino-americana, dos quais eles selecionaram nove representantes, um de cada país latino-americano que está na competição. Venezuela, Costa Rica, Argentina, Uruguai, enfim, Bolívia, Peru, e estava nós do Brasil pela primeira vez comigo e com o Clube Stalker. Aí teve a etapa, aí teve a votação popular mais uma vez, as pessoas votaram mais uma vez, mais uma campanha levantada, e no final tiveram três vencedores, que fui eu, um cara do Uruguai e outro do Peru. Bom, eu não consegui fazer euforia, né? Porque a gente fica tão tensa, né? Trabalhando para aquilo, focado no objetivo. Eu não consegui gritar Ah, meu Deus do céu! Mas eu fiquei muito feliz e eu vi que o pessoal da instituição também ficou muito feliz. Eu recebi várias mensagens, assim, e eu percebi que as pessoas estavam impulsionadas a conseguirem seus próprios sonhos, assim, a perseguirem seus próprios caminhos. Percebi que muitas pessoas que também estavam lidando com a questão da saúde mental resolveram levantar e resolveram dar a volta por cima. Isso daí não tem preço para mim. E eu estava viajando porque, na verdade, eu não estou morando mais em Foz do Iguaçu. Só está faltando para mim defender a monografia da minha graduação. Aí agora eu estou morando em São Paulo. Então, eu estava justamente quando saiu o resultado eu estava num ônibus viajando de Foz do Iguaçu para São Paulo. Eu fiquei parada na minha cadeira lá, emocionada. Eu me sinto... Eu não sei. Eu olho para trás, assim, eu vejo que cada experiência que eu tive contribuiu para o que eu estou me tornando hoje. que vale a pena, sabe, se levantar das cinzas, que vale a pena ter uma visão mais positiva da vida e realmente se esforçar, estudar bastante. E, bom, eu me sinto feliz. Eu não sei. Eu acho que vale a pena, sabe, muitas vezes a gente fica olhando... Por exemplo, eu fiz um curso técnico de construção civil durante o ensino médio, no Instituto Federal de Alagoas e eu me sentia lá no meio. Eu sempre soube que eu era artista desde pequenininha e eu me sentia, meu Deus, para onde eu estou levando isso? Mas, na verdade, eu usei. Eu usei planejamento de obras, eu usei desenho técnico, eu usei muita coisa. Até para direção de arte no cinema, eu usei isso. Então, vale a pena cada fasezinha que a gente está pode ser uma transição para uma coisa muito maior, depende da gente fazer. Eu descobri que é um trabalho de equipe irremediável, que não tem como chegar lá sozinho, que não tem como fazer sozinho, que, olha, você precisa se juntar aos seus, se juntar às pessoas que você confia, às pessoas que são profissionais, né? E também ter uma postura profissional sobre o negócio, ter foco, ter seriedade e trabalhar. Eu acho que a melhor lição que eu tive foi realmente essa questão do trabalho em equipe e estou muito grata por todo mundo que apostou nisso porque deu certo. O Cine Federal de hoje fica por aqui. fique atento aos endereços que aparecem logo embaixo, eles são o nosso site e também as nossas redes sociais. Curta e siga a gente para assistir a esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto